Hoje vou-vos dizer qual a melhor forma de farmarem Crushed Beast Bones para poderem fazer upgrade à vossa poção a nível 30. Que é provavelmente o motivo que clicaram neste vídeo, porque se forem como eu, vão estar a acabar a campanha e têm apenas 1 ou 2 Crushed Beast Bones e não conseguem fazer upgrade à poção. Se abrirem o menu da vossa personagem e vierem aqui aos materiais, se carregarem aqui nesta mala e depois fizerem scroll para baixo, podem ver que eu tenho 7 Crushed Beast Bones, isto depois de eu ter feito upgrade à minha poção. Se procurarem no YouTube para outros vídeos, vou encontrar pessoas a dizerem para virem a esta zona aqui ou aqui, onde podem matar 2 elites que vos dão esses materiais. Contudo, se vierem a estas zonas, podem ver que o elite não aparece. Ou pelo menos não aparece com tanta facilidade como aparecia antes. Isto porque, depois das pessoas lançarem vídeos a dizer que se podia farmar estes 2 elites para facilmente ter aqueles materiais, a Blizzard nerfou isto e o elite aparece com muito menos frequência. Se procurarem no fórum da Blizzard, encontram pessoas a dizerem que estiveram aqui 2 horas, 3 horas e o elite não apareceu. Eu tentei farmá-lo e vim aqui várias vezes, mas nunca o encontrei. Portanto, qual é que foi a forma que eu arranjei de farmar isto? Tem duas hipóteses, ou andar pelo mapa a matar beasts, porque se virem a descrição do material, diz que pode ser encontrado a matar beasts ou animals ou werecreatures. Portanto, podem andar pelo mapa a matar monstros e eventualmente vão encontrar, contudo o drop é muito baixo. Ou então, fazem o que eu fiz, que é farmar um cellar. Para isso, podem fazer teleporte para este waypoint aqui. E depois deste waypoint é simplesmente correrem até aqui. quando vão encontrar o cellar que querem farmar. Este cellar aqui. Este cellar é relativamente simples. A única coisa que têm que fazer é matar alguns monstros que têm aqui. E ao completarem, há a possibilidade de o cellar vos dar um material, sendo esse material um raro. Ou seja, há a possibilidade de o cellar vos dar uma ou mais crushed beast bones. Como eu disse, o cellar é relativamente simples. A única coisa que têm que fazer é matar umas aranhas. Depois de matarem as aranhas todas, vão ter este chest aqui. E ao abrir, como podem ver, do chest sai um material. Neste caso, não foi crushed beast bones, mas há a possibilidade de o ser. Eu estou a fazer em World Tier 1, porque, tanto quanto eu sei, não faz diferença a dificuldade em que o fazem. Portanto, podem fazer na dificuldade que quiserem. Assim que terminam o cellar, a única coisa que têm que fazer é sair, fazer logout, e quando fizerem login, podem novamente formar o cellar. Como podem ver aqui, à terceira tentativa, eu tive 5 crushed beast bones. E com estes 5 eu já conseguiria fazer upgrade. Tudo isto vai depender da vossa sorte. Eu recomendava vocês virem aqui primeiro, porque podem ter a sorte de vir aqui e de o Elite estar lá. E se o matarem, ele dava os 5 crushed beast bones. Se não estiver, eu diria para não perderem tempo com isso e irem fazer o cellar que eu fiz. Aí, tudo vai depender da vossa sorte também. Podem conseguir à primeira, à segunda, à terceira, como foi o caso. Mas, como é algo relativamente fácil e rápido de farmar, é mais eficiente do que estar à espera de um Elite que pode demorar horas a aparecer. E esta foi a forma mais fácil que eu arranjei de farmar os materiais para fazer upgrade à poção a nível 30. Espero que vos tenha ajudado. Espero que o consigam fazer de forma rápida. Espero também que nunca percam a alegria de viver, nem a vontade de jogar Diablo 4. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Vamos lá.